No Tag de Volta e Gurizada, vamos pra mais um vídeo, a gente está agora em live, né? A gente teve agora a coletiva com o Paulo Kalef e tivemos grandes informações, tá? E a principal delas foi, que eu acho que é a principal, é sobre os reforços. O Kalef deixou bem claro sobre os reforços e foi perguntado sobre o Michael. A gente tem que falar aí sobre o que foi entendido sobre essa situação, né? Sobre este jogador. Deixa eu só colocar aqui pra cá. Antes de começar o vídeo, Gurizada, eu quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aqui pela Futebol Interativo. Tu já pensou em trabalhar com futebol? Já pensou, Gurizada? Comenta aí, comenta aí, quero ver vocês comentando. Vocês já pensaram em trabalhar aí com futebol, jornalismo esportivo, com futebol de fato? Tu trabalhar dentro de um clube, ser setorista de algum clube? Já pensaram nisso? Então, Gurizada, agora na Futebol Interativo tu pode trabalhar com isso sem precisar fazer uma grande faculdade de, mano, um, dois, três anos. Com futebol interativo tem cursos que já te profissionalizam para te trabalhar independente e também tu vai fazer um estádio dentro de um clube de futebol. Porque neste link, olha só, presta bem atenção, neste link tu vai ter aí mil reais de desconto em qualquer curso. Então, entra em contato aqui no comentário fixado, tá? O link do futebol interativo. Gurizada, vamos lá então. Vamos falar sobre o que o Kalef falou hoje, tá? Seguinte, foi perguntado pra ele sobre as negociações do Grêmio, se o Grêmio pretende contratar mais jogador nesta janela ou se vai deixar somente para a janela de julho e como está a situação aí, inclusive do Michael, né? Ou algum outro jogador pra ponta que o Grêmio precisa contratar e isso não é segredo pra ninguém. O Grêmio precisa reforçar nas pontas. E o que foi dito foi o seguinte. Tanto o Michael, tá? Como outros jogadores, o Grêmio está em análise, sondando e estão mantendo contato, tá? Os responsáveis ali da área estão mantendo contato com alguns jogadores, não é um, mas alguns jogadores, porém só pra próxima janela mesmo. Só pra julho, ó. Não vai vir mais ninguém pra esta janela, pra essa janela, desculpa. Pra essa janela que fecha agora dia 20, até porque dois dias, né? Nessa janela o Grêmio não vai mais contratar ninguém. É pra julho. Julho. Então, o Grêmio não tem nenhuma proposta oficial, não tem nenhum jogador contratado, nada assinado, porém o Grêmio está com sondagens para alguns jogadores. Ele está sondando alguns jogadores, entrando em contato com o staff, com o jogador. Somente isso, contatos. Ele não negou o Michael, mas não falou que o Michael está vindo. Ou seja, não temos jogador contratado ainda, segundo o Calef. Mas estão entrando em contato, estão negociando, beleza? Outra grande informação é que o Grêmio reduziu a folha salarial em 15%, que era uma coisa que o Grêmio precisava fazer urgentemente, que era baixar, né cara? Baixar aí a sua folha salarial. E conseguiu isso. Conseguiu baixar em 15%, mesmo contratando muitos jogadores, tendo renovado seu elenco, o Grêmio conseguiu reduzir a sua folha salarial. O Grêmio também, o Calef, foi perguntado sobre o retorno dos jogadores do departamento médico, porém ele disse que isso somente com o departamento médico mesmo, que irão atualizar em breve, mas não tem como ele falar hoje as datas, as previsões, porque ele não tem de fato, e será notificado oficialmente pelo clube, e assim que for, feito aí a análise correta de cada caso dos jogadores. E o objetivo da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Calef também citou que a Copa do Brasil, o objetivo era atingir a terceira fase, o que já foi feito, né? Atingiu a terceira fase da Copa do Brasil, e chegar no Brasileirão na oitava colocação. Isso por uma visão orçamentária, financeira do clube, né? Então, por este motivo, o Grêmio fez essa análise, não é o desejo deles, a gente quer ficar em oitavo colocado, é diferente, se baseando na questão financeira, dos ganhos que o Grêmio pode receber, para não ficar mal, né? Financeiramente, então o Grêmio ficaria na oitava colocação do Brasileiro, e atingiria a terceira fase da Copa do Brasil. Então, com isso, o Grêmio já estaria bem postado aí para esta temporada, mas é obviamente que o Grêmio quer o Brasileiro, já foi dito pelo Renato, já foi dito pelo Calef, já foi dito pelo Brum, querem ganhar o Brasileiro, só que querer a gente sabe que não é poder, é muito trabalho, é muito empenho, e tem que ter reforço, tem que ter um time, tem que ter um elenco, e o Grêmio está no mercado, está no mercado. Ele confirmou que estão sondando, ele só não quis dizer as posições, ele falou que os torcedores e o clube, todo mundo sabe quais posições o Grêmio precisa, ele não precisa ficar reforçando, né? Qual posição que o Grêmio precisa contratar, não quer ficar falando, né? Qual posição, qual jogador, mas estão sondando, estão conversando, estão em contato, e na próxima janela poderemos ter, poderemos não, né? Nós vamos ter novos reforços, e o Michael não é certo ainda, pelo que foi dito pelo Calef, ele não cravou nada, mas pode ser que sim, temos a informação aí, do grande Faridão, o Faridão é o único que crava, com certeza, que o Michael é do Grêmio na próxima janela, vamos ver, né, mano, se ele está cravando aí, cunhas e dentes, deve ter algum, deve ter algum motivo, então vamos aguardar, eu espero que o Michael aceite o valor menor, porque pelo que foi dito, o valor que o Michael pede é muito inviável para o Grêmio, e dessa forma não viria, dessa forma ele não viria, a não ser que ele conseguiu, que o Grêmio conseguiu, sei lá, um empréstimo, ou um investidor que bancou metade, algo do tipo, entendeu? Então por esse motivo, vai ser bem difícil aí, bem difícil do Michael vir, mas virão outros jogadores, beleza? Curitado, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de futebol interativo, no primeiro link do comentário fixado, tamo junto! tchau!